Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, finalmente saiu a atualização para esse aparelho trazendo grandes melhorias, eu vou mostrar agora e também vou falar para vocês de um outro aparelho que vai receber uma nova atualização, trazendo aí grandes melhorias que eu já vou falar para vocês. Finalmente, vai sair a atualização para ele, eu vou já falar, fica comigo nesse vídeo, assista esse vídeo para você entender. Antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botão de inscrever, ative o sininho das notificações e deixa aquele joinha, seu like, que é muito importante para nós. Hoje mais cedo, pessoal, eu soltei um vídeo na plataforma informando aí sobre o apagão que teve no 58W, tá? Na madrugada, todas as marcas, ficou com o 58W apagado, ficou fora, né? Caiu geral, só que eu já tive informações que voltou o 58W. Algumas marcas já está com ele funcionando, outras marcas, se ainda não voltou, está para voltar a qualquer momento, já foi resolvido aí o problema do 58W. Como o nosso canal é a título de informação, acontecendo qualquer eventualidade do sistema alternativo, você sabe que chega aqui no nosso canal com exclusividade, então é isso. Achei por bem informar vocês que não era problema no aparelho de vocês e nem no apontamento, mas sim foi uma instabilidade que teve no satélite 58W, mas já está resolvido o satélite. O sinal já está de volta aí, as cases no 58W. Vamos lá então para as atualizações, né? Na verdade, é uma atualização e eu vou falar de uma outra que está chegando para vocês com grandes melhorias. Veja lá. Bom, meus amigos, eu estou falando desse aparelho aqui, o Mui Box, o Champions Plus. Esse aparelho recebeu atualização aí, trazendo aí correções de exibição aí de canais no display, melhorias também no serviço de IKS e SKS para esse aparelho aí da Mui Box, né? É um aparelho muito bacana, muito bom para o sinal, tá? Outro aparelho que vai receber nova atualização é esse aqui. A atualização já está a caminho para ele, pode ser que saia hoje. Já tive informações com grandes melhorias para MXQ SAT, mas trazendo muitas melhorias, parte do EPG, enfim. Melhorias no sistema da segurança, melhorias no SKS e IKS. Eles fizeram aí muitas correções nessa atualização que vai ser disponibilizada para vocês a qualquer momento, tá? Foi essa a informação que eu tive, então estou aqui passando para vocês em primeira mão que vai sair a atualização para esse aparelho, tá bom? Forte abraço e a gente se vê sempre por aqui.